Falei pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Projeto Básico. Vamos sentar aqui e melhorar o eixo Y da nossa impressora 3D de sucatas. Será que dá? Eu fiz aqui algumas peças em PLA. Então, não tem um acabamento muito bom, por ser uma das primeiras peças que eu estou fazendo. E pelas condições que estava a impressora. Vou estar utilizando aqui, ó, essa hacha aqui é de um amortecedor de carro. Do aquele zibuzinho quadrado. Fiz aqui também, esse portzinho aqui, a gente vai puxar as correias. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí, no vídeo agora, como era antes, os dois modelos que eu tinha antes. E essa aqui vai substituir aqueles modelos antigos. Agora, os poucos vão começar a substituir as peças de impressora e de scanner e colocar algumas peças feitas pela própria impressora. Eu não tenho muito conhecimento, sem repressão. Estou apenas há poucos dias trabalhando em cima disso. Mas, já deu para ter um pequeno avanço já. Para quem não entendia do nada, estou partindo do zero. Quero agradecer também aos meus amigos que estão dando uma força. e aos meus pessoal, o Eduardo Araújo. Então, é isso que eu tinha que trazer por hoje. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe. Dê sugestões nos comentários também. Obrigado e até mais. Falou! Deixe seu like, compartilha. E aí E aí E aí